Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 29 Ação de graças pela libertação. Salmo 30 Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã queremos louvar e bendizer o Senhor e nos unir ao salmista que hoje vem exaltar o Senhor pelo livramento concedido. Pois não deixastes triunfar os inimigos. Nós queremos também, Senhor, vos exaltar. Porque quando nós estávamos passando por momentos difíceis. Pois quando nós estávamos com problemas de saúde, nós clamamos ao Senhor e o Senhor veio em nosso socorro. E se nesse momento, ó Deus, alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, estiver também com problemas de saúde, nós clamamos a vossa ajuda por essa pessoa. Na certeza de que o Senhor vem ao nosso socorro, devolvendo a nossa saúde e livrando a nossa alma dos abismos. Cantai salmos ao Senhor, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde, vem o pranto visitar-nos, de manhã vem nos saudar, de manhã vem nos saudar a alegria. Sim, ó Pai, essa certeza nós também temos e queremos a cada dia renovar dentro do nosso coração. De que a vossa ira dura apenas um momento, mas a vossa bondade permanece a vida inteira. De que nós podemos até passar a noite chorando, mas pela manhã, a alegria que o Senhor nos concede, vem encher o nosso coração. Nos momentos mais felizes eu dizia, jamais hei de sofrer qualquer desgraça. É verdade, ó Deus, muitas vezes nos momentos de alegria, nós acabamos nos enchendo de orgulho e nos afastamos do Senhor. E basta que por um instante apenas o Senhor esconda a vossa face e nós ficamos perturbados, paralisados e muitas vezes até começamos a cair. Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo e imploro a piedade do meu Deus. Que vantagem haverá com a minha morte? E que lucro, se eu descer à sepultura? Por acaso, pode o pó agradecer-vos e anunciar a vossa leal fidelidade? Nós nos unimos ao salmista também, nesses versículos, ó Pai, para clamar ao Senhor. Invocar e implorar a piedade do Senhor, para com todos aqueles, irmãos e irmãs, que se encontram enfermos, sobretudo aqueles que se encontram internados, aqueles que se encontram entubados, aqueles que talvez tenham sido desenganados pelos médicos. Como salmista, nós hoje perguntamos ao Senhor, Que vantagem, ó Deus, poderá ter a nossa morte? Que lucro, Senhor, haverá se nós descermos a sepultura? Será que de lá, do reino dos mortos, nós poderemos anunciar a vossa fidelidade? Será que, no reino dos mortos, nós poderemos levar a Tua palavra aos irmãos? Com certeza não. Por isso, ó Deus, já que, no reino dos mortos, toda a nossa vida, toda a nossa tarefa de evangelização é encerrada, nós pedimos ao Senhor. Não permita que os Vossos filhos, tão amados, deixem esse mundo sem cumprir a sua missão de evangelizar e de anunciar a Vossa palavra. Senhor, devolvei a vida, ó Pai, a todos aqueles que se encontram nesse momento agonizando, para que eles, com uma nova chance, com uma nova vida que o Senhor pode nos dar, cumpram a sua missão nesse mundo e evangelizem e comuniquem aos outros a Vossa palavra, o Vosso amor. Senhor, transformastes o meu pranto em uma festa, meus farrapos em adornos de alegria, para minha alma vos louvar ao som da harpa e, ao invés de se calar, agradecer-vos. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Deus, como salmista, nós também prometemos ao Senhor que haveremos de louvar o Senhor eternamente. E por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor curai aqueles que estão doentes, revertei o quadro daqueles que se encontram já sem esperança, devolvei a vida àqueles que já estão prestes a partir desse mundo, se for da Vossa vontade, Senhor. Não permita que esse irmão, essa irmã moribundo, enfermo, saia desse mundo sem cumprir a sua missão. Concedei a vida a todos aqueles que neste dia se encontram necessitados dela, para que possamos eternamente louvar e bendizer o Vosso nome. que desça sobre nós, que desça sobre os enfermos e moribundos, que desça de uma maneira muito especial sobre essa manhã que se inicia, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto